Ah! Tô tão entediado! Ah! Tchim! Ah! Tchim! O que há de errado, Sam? Ah! Tchim! Tô tão entediado, Suzy! Quero sair e brincar! Tô me sentindo como um prisioneiro aqui dentro! Mas você está doente, Sammy! Precisa se recuperar! Eu só quero respirar ar puro! Sentir o sol em meu rosto! Por favor! Vamos, Su! Me faça sorrir! Faça com que eu me sinta... Vivo! Ah! Tudo bem! Vamos fazer alguns trabalhos manuais! Certo! O que vamos fazer em primeiro? Tenho uma ótima ideia! E tudo começa com este balão! Eu adoro balões! Vou comprar um! E eu vou colocar o gargalo do balão através desse tubo! Ah! Su! Isso é mais difícil do que eu pensava! Agora vamos encher o balão com slime! Ahm, Su! Isso não é slime! E se é que você me entende? Tchim! Eca, Sam! Eu te falei pra usar um lenço de papel! Vou viajar pelo mundo! Vejo você em 80 dias! Ou menos! Sim, sim! Boa sorte com isso! Ah, não! Socorro! Tem um buraco no meu balão! Ah, vamos! Não entra em pânico! Use um brinquedo anti-estresse, como eu! Sam? Você está bem? Ah! Vou pegar um táxi da próxima vez! Ufa! Eu estava muito preocupada com você! Hum, isso é tão relaxante! Esse é um ótimo artesanato, Su! Mas eu quero mais! Mais! Claro que sim, Sam! Oh, já sei! Eu tenho a ideia certa! Vai ficar incrível! Pronto! Aí está! Su! Tire isso de mim! Tô com medo! Eu peguei você, Sammy! Mas precisamos disso para o nosso unicórnio mágico! Su! Eu queria ajudar! Eu fiz tudo certo! Sim, obrigada! Me dê apenas alguns segundos pra terminar aqui, ok? Uau! Dois unicórnios! É como se os meus sonhos estivessem se tornando realidade! Não quero que esse momento termine! Mais rápido, Princesa Sparkles! Espere um pouco! Cadê o seu unicórnio? Eu preciso dele! Oh, oh! Ei, pequeno unicórnio! Veja o que eu tenho! Venha pro papai! Vem, vem, vem! Ah, sim! Espere! Esquecemos de encher com algodão, mas eu não tenho nenhum! Oh! Aproxime-se um pouco mais, meu amigo mágico! Estamos quase lá! Vamos! Aham! Aham! Sim! Desculpe, amigo! Tenho que pegar emprestado um pouco do seu recheio macio e mole! Depois disso, posso selar completamente o unicórnio de papel! Apenas assim! A sensação é ótima! O que você acha, Sam? Uau! É ainda melhor do que eu pensava! Obrigado, Sue! Quero brincar com ele agora mesmo! Oh, meu precioso! Então, já terminamos aqui? Não! Estamos apenas começando! Você precisa fazer mais brinquedos pra mim! Eu vou ficar entediado de novo! Eu sabia que você ia dizer isso! Ah, já sei! Você vai adorar! Eu vou ser o juiz disso, Sue! Mas sem pressão! Ok! Que tal algo um pouco diferente? Ah! Sou uma verdadeira profissional! Sou uma verdadeira profissional! Sou! Isso poderia facilmente ser considerado um de seus melhores trabalhos! Obrigada, Sam! Espere! Tá falando sério? Você realmente gosta disso? É claro! Como eu não poderia? Hum! Não acho que um cubo pintado vai deixar o Sam feliz! Então vamos deixá-lo ainda melhor! Voilá! O que acha agora? Veja! Veja! Isso pode dizer qual é o seu humor hoje! Ush! Esse cubo é muito divertido! Você pode fazer muitas coisas com ele! Quer jogar um jogo? Aqui está! Uau! Isso é muito legal! Quero brincar com ele agora mesmo, Sue! Me dá! Vamos lá! Sue! Todo esse trabalho duro me deixou com fome! Eu sei! Eu também! Que tal uma deliciosa melancia? Esse cartão vai ser um modelo para a fatia de melancia! Vou deixar um pouco de material extra nas laterais para que possamos costurar! Estou esperando pacientemente aqui, Sue! Poderia ser um pouco mais rápida? Achim! Não se preocupe, Sammy! Estou quase terminando aqui! Esse verde é a cor perfeita para casca! Mas cadê a agulha? O atendimento nesse restaurante é péssimo! Não vou deixar gorjeta! Não seja tão dramático, Sammy! É melhor ser paciente! Acho que não vou comer isso! É melhor pedirmos uma pizza! Sim, não é comestível! Mas essa é a melancia mais bonita que você já viu! Ela só precisa de mais detalhes! Sam, dá uma olhada nisso! Tenho certeza que você vai gostar desse brinquedo! Ah, tão adorável! Vou chamá-lo de Walter! A Sue também vai fazer um brinquedo pra você! Outro brinquedo? Tudo bem, mas estou fazendo isso só pelo Walter! Uau! Tão brilhante! O Walter diz que você está fazendo um ótimo trabalho, Suzy! Obrigada! Mas espere até você ver isso! Este é o melhor pop-it de todos os tempos! É hora de jogar boliche! E é um strike! Viva! Você deve sempre ter cuidado com a cola quente! Su, perdi meu canudo! Primeiro você estava jogando, agora quer tomar uma bebida! E eu estava trabalhando durante todo esse tempo! Deixa eu ver, deixa eu ver! Uau! Você se saiu muito bem! Eu poderia ficar olhando pra isso o dia todo! Estou tão feliz que estou dançando! Uau! Oh, sim! Está muito bonito, Sam! Adorei! Isso vai ter milhões de curtidas! Uhul! Ah, não! Meu celular! Sinto muito, Su! Ele está ok? Acho que sim! Mas é melhor colocar em um estojo para mantê-lo seguro! Primeiro vou cobrir meu telefone com filme plástico! Pronto! Ah! Tchim! É bom que seu telefone já esteja protegido! Ih! Isso é nojento, Sam! Pare com isso! Ok, onde eu estava? Recortei essa forma de papel de espuma branca! E agora vou colocá-la em volta do meu telefone! Agora é só adicionar mais cores! Uau! Ficou muito legal! Mas ainda não terminamos! Está parecendo um arco-íris! Será que vai ter um pote de ouro ao lado dele? Já está bom, mas podemos deixar ainda melhor! Vou fazer covinhas, assim como fiz com o spinner! Uh! Isso é tão relaxante! Uhul! Posso ficar pulando aqui o dia todo! É muito divertido! Vamos fazer mais artesanato, Suzy! Claro! Deixa só eu pedir um reforço! Samanta! Oi! Preciso da sua ajuda! E mais uma vez! Olá a todos! A Su e a Samanta mostrarão como criar outro brinquedo fidget! Você gosta de origami? Dê um joinha pra gente! E agora vamos ver como vocês duas vão lidar com os obstáculos! Isso não é justo, Sam! Uau! Você caiu em sua própria armadilha! Quer me ajudar? Eu já dobrei um milhão de origamis! Alguém aqui gosta de se gabar! Vamos lá! Esse lado agora! E também posso usar ferramentas diferentes! Veja! Será que sou a única pessoa que está realmente trabalhando? Ahn... Você não consegue ver todas essas dobras? Dá uma olhada nisso, Sam! O que acha? Ei! Eu te trouxe mais detalhes! Sou como um sensei de origami! Ei, origami sensei! Onde você enterrou o meu... Oh, aqui está! Vamos começar a montar! Aham! E eu vou trabalhar com o meu sozinho! Aqui vamos nós! Mais uma dobra! E assim! Me mostre! Me mostre! Agora! Ah! Me ajude! É uma cobra! Ah! Au! Não é justo! Ai! Ops, Samy! Você assustou! E eu desenhei um pequeno abacate neste guardanapo! Veja! Um guardanapo de papel comum e um personagem fofo! Em seguida, você precisa reforçá-la com fita adesiva! Tô preso! Tá tudo bem, Samy! Vou pegar um novo pedaço dele! Mas a ideia é boa! Me dá só mais um segundo! Eu assumo a partir daqui! Aham! Elas estão cortadas, o que significa que devemos juntá-las! Lá, lá, lá! O que? O que está acontecendo? É neve? Me desculpe, Sam! Não consegui resistir! Ah, é? Bem, eu vou te dar tudo, Susan! Muito bem, Samy! Agora podemos encher nosso brinquedo! Deixa apenas eu selar a abertura! E pronto! O brinquedo pra aliviar o estresse tá pronto! Deixa eu testar! Oh-oh! Obrigado, Sue! É muito legal! Oh, sim! Isso realmente ajuda! Oh, você tá certo! É muito bom segurar nas mãos! Ok, Samy! Este é o último brinquedo e eu sei que você vai adorar! De jeito nenhum! Isso é um chapéu? Deixa eu experimentar! Serve-me! Não! Essas vão ser peças de abacaxi! Parece interessante! Primeiro, vamos colar na base de papelão e espuma de papel! Ah, sim! Vou acelerar um pouco! Aham! Agora estamos conversando! Vamos colar exatamente a mesma parte no outro lado! Você pode me ajudar, Sam? É claro! Agora, precisamos fechar com uma peça lateral! Como os verdadeiros pop-its têm! Ei! Acho que tem alguma coisa faltando! Sam, vai embora! Está tudo em seu lugar! Tá vendo? Aham! Acho que você se esqueceu do topo verde! Deixa eu fazer isso pra você! Rápido! Você! Crença mais rápido! É exatamente disso que eu estava falando! Muito legal! Ufa! Que dia! Tô exausta! E também doente! Achim! Você se saiu muito bem, Su! Mas não está com uma aparência tão boa! Acho que eu peguei seu resfriado! Achim! Mas pelo menos temos muitos brinquedos pra brincar! Pra onde estamos indo? Espero que você melhore logo! E eu tô indo nessa! Até mais! Está brincando comigo? Isso não é justo! Achim! 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 Tchau! 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 Obrigado.